Vamos ver um pouquinho, eu vou dar uma olhada aqui nos acólitos que está todo mundo falando. Já vi o primeiro episódio que não acontece nada. Temos uma menina que aparece, acólitos da Disney, aqui vai, acólitos da Disney. Vamos lá, começa com a... Começamos a... Oi, meu microfone aqui longe de mim. Certo, temos aí um texto no início que ele já fala, já vai contra umas coisas que eu ouvi falar do universo expandido, né? Certo, 100 anos antes da acessão do Império, a gente, o mestre Yoda, o mestre Yoda diz que ensinou na academia durante 300 anos. Ele nem é mencionado nessa série. Bom, vamos lá. Coffee, coffee, coffee. A história começa nesse barzinho aí, aí aparece essa Jedi, aí não sai nada sobre ela, nem decorei o nome dela. Aí aparece a... Essa daqui é a personagem principal da série, que eu nem lembro o nome dela. Desafia a atriz, é a principal, né? Desafia a Jedi, aí ela mata a Jedi, todo mundo fica... Aí ela aparece de novo na casa dela, tranquila. Aí um bando de Jedi aparece na casa dela, falando que ela matou a outra Jedi. E ela diz, eu não sei de nada, aí a gente fica... Aí a gente aprende que ela é uma órfã, não é exatamente explícito do que aconteceu. É só ela teve um passado triste, ela entrou na academia Jedi, foi uma padawan e desistiu de ser padawan. Aí voltamos pra Coruscant, onde nós vemos o mestre dela ensinando. Adorei essa menina verde. Essa é o mestre dela, né? Aí ele fica surpreso que ela matou um Jedi. Não, eu gosto dela, ela é boa. Como que é possível que ela matou um Jedi? Ela até gosta que a menina fala, nossa, eu não achei que dá notícia que a sua ex-aluna matou uma amiga sua, te deixaria chateado. Meu, quem escreveu esse diálogo, meu Deus do céu? Aquele negócio lá da... Ah, é qual é o vídeo aí que tá acontecendo? É o... A panelinha, né? A panelinha de Hollywood que eles ficam... O pessoal tá chamando de os Naples Babies, né? Todo mundo que trabalha em Hollywood é parente de alguém que já trabalha em Hollywood e não tem mais meritocracia, não tem mais talento. E aí acabaram essas coisas, principalmente nos roteiros. Ela vai pra cadeia e no outro caminho o transporte é pilotado por dois robôs e elas colocam ela numa cela separada dos homens. É, o pessoal fica falando da lacrate, dos negócios, né? Tanto assim. Obviamente vão falar que ela é... Ela foi selecionada porque ela é negra e é mulher e que o outro personagem principal que o mestre dela é oriental. E que isso daí preenche cota. Sinceramente, como Jorge Lucas falou, sempre teve isso no Guerra nas Estrelas. Não é novidade. E o que importa é a história e infelizmente esse episódio não tem história. Pelo menos ela não é a típica personagem Mary Sue, insuportável, que ultimamente eu não fazendo. Que todo personagem feminino que aparece agora tem a personalidade do Bifitani. Por que eu não sei? Pra quem não sabe, o Bifitani é o valentão do De Volta pro Futuro. Todas as personagens femininas de 2016 pra cá, em filme de ação, parece que elas têm a mesma personalidade daquele cara. Pior, ele vai dar sério. O Bifitani, pelo menos, é pra ser cômico. Ele é pra ser cômico. Bom, aí, nem vou comentar a bobagem, mas os homens do transporte conseguem fugir. Eles fogem e deixam ela presa na nave. Aí a nave, eles destroem os robóticos e a nave cai num planeta esquecido. Aí o mestre dela fica com vontade de ir atrás dela pra saber o que que tá acontecendo, porque ele não acredita que ela pode ter matado um Jedi. Aí é chato, chato, chato. Ela tem uns flashbacks. O pessoal tem um papo completamente chato e desinteressante. Chegam lá. Aí o mestre encontra ela. Ah, que bom, mestre. Nos encontramos. Aí ela cai do piasco, não sei pra quê. Ele usa força pra trazer ela de volta. Nossa, e aí temos o final, Pantheon Pantheon, que é que ela tem uma irmã gêmea malvada, a irmã gêmea malvada que matou a Jedi, e a irmã gêmea malvada que matou a Jedi tem um mestre City, ou alguma coisa assim. É a mesma atriz, mas essa daí é a malvada. Acabou o episódio. Eu falo, meu Deus do céu, daquelas episódios de 15 minutos, daquelas séries animadas lá, o Contos dos Jedi, Histórias do Império. Eu tô tentando lembrar aquele do animado, como é que era. Tinha um nome interessante. Eu tô aqui no Disney Plus, eu não tenho que procurar nada, eu posso simplesmente ir lá e olhar. Vamos lá, início. Star Wars. Aqui, ó. Bad Batch, Ashoka. Uma Nova Esperança. Então, esse, ó, Contas do Império, é um desses que eu tô falando, são curtinhas de 15 minutos. Visões, visões. Nesses curtinhas de 15 minutos do Histórias do Império, Visões e outras coisas, tem personagens mais interessantes e histórias mais complexas, onde acontece mais coisa, e que eu tenho vontade de saber a continuação do que essa série de 40 minutos, 40 minutos, é 40 minutos mesmo. Deixa eu ir lá. Acólito. Vamos lá. Só pra tirar a dúvida, né? Estamos olhando aqui. Só pra tirar a dúvida. 36, é isso mesmo. 36, 39, 40 minutos. Um episódio tem 40 minutos. Um episódio tem 40 minutos. E não acontece nada. Eles já liberaram dois episódios de uma vez e eu nem tenho vontade de assistir o segundo episódio de tão bom que isso. Eles cometeram, essa série comete o maior crime que é possível no entretenimento, que é não entreter. Ela é chata. O papo que eu escutei é que, ah não, isso daí é uma série pra mulheres. Tem uma batalha onde um Jedi é assassinato, uma pessoa é acusada injustamente, ela vai pra cadeia, ela foge da cadeia, tem um desastre. Tá, o que que isso não é pra homem? Eu acabei de descrever uma típica historinha Shonen de ação pra menino. A diferença é que isso daqui é mais chato. Essa é a diferença de homem e mulher? Mulher gosta de coisa chata na cabeça da gente? Isso daí pra mim não é pra ninguém, é como eu falei. É chato. Acabou não sei o nome dos personagens. Assisti isso e não sei o nome dos personagens, por exemplo. Eu vou ver se aparece aqui pra eu saber. Vamos lá. Extras. O que que tem nos extras? Extras só tem o trailer. Que eu não assisti o trailer porque eu queria... Fiz questão de não ter nenhum spoiler, não saber nada do que tava acontecendo, pra ir fresco. Não tem influência nenhuma. Vamos lá. Sem antes, anos da inserção do império, a ordem Jedi e a república galáctica prosperam. Esse daí é o mesmo texto que aparece no começo do episódio. Durante esse tempo, uma investigação sobre uma terrível onda de crimes coloca um mestre Jedi contra uma perigosa guerreira do seu passado. É, isso aí é basicamente esse episódio, né? Eles vão ir atrás da menina e vai ter alguma coisa aí... Não tem o nome dos personagens, não tem nada, não tem nada interessante. Meu Deus do céu. Bom, a minha impressão sobre o acólito é... Foi a pior possível. Tenho zero vontade de assistir o segundo episódio. Eu vou tentar ver por birra. E a minha câmera acabou. Ótimo. A câmera desligou exatamente para falar... Não, você não vai fazer streaming. Você não vai mostrar nada. Chega! Muito obrigado por ver esse micro-stream aqui. E tudo de bom. Um abraço. Tchau. Desculpa, eu não entendi a sua pergunta.